Música Galera, antes de tudo, quais são os requisitos mínimos para você transportar um animal para o Canadá? No caso, um cão de aproximadamente 20, 23 kg, que vai em caixinha de transporte e vai desembarcar no Quebec, na cidade de Saguenay. O que eles exigem? Atestado de saúde animal, ou seja, o animal tem que estar em plenas condições de saúde e vacina antirrábica para animais com mais de 3 meses de vida. Ai, que drama seu, né, Bel? Então, tá bom, tudo bem. Beleza. Então, o que acontece? Nesses casos, o que o animal tem plena saúde, já é mais velho e tudo mais, vacina antirrábica. Não precisa de mais nada, só vacina antirrábica. Então, pensando nisso, já olhando na data de partida, que seria final de agosto, em maio eu já comecei a vacinação da Bela, antecipando, inclusive, a vacinação dela que era para ocorrer no final de julho. Só que como eu sou esperto e planejei bem essa viagem, eu já comecei a dar as vacinas para ela em maio. Cortesia do Bicho Sapeca, né, a pet shop aqui da região do São Brás, em Curitiba, que sempre cuidou dela, sempre deu banho e tudo mais. Então, ela tomou a vacina antirrábica, tá? E tomou outras três vacinas, que é a Vanguard Plus Decavalente, a Gernevax, que é contra a Giardias e Canina, tá? E a Bronquiguard, que é contra a Tosse e Canina. A Decavalente é para 10 tipos de doenças, é meio óbvio por causa do nome, né? Mas, enfim, tomada essas vacinas, o que eu precisei fazer? Eu precisei combinar com o veterinário uma consulta final onde ele dá um atestado de saúde dela, tá? E com esse atestado de saúde, eu vou até uma unidade do Ministério da Agricultura e peço o certificado de zoonose, tá? Além disso, ela tomou um antipulga, carrapato e sarna. E por que isso? Porque lá no Quebec, quando começa a primavera e começa a transição para o período quente, tem surto de carrapato, tá? Eles ficam em hibernação e daí eles saem, ficam lá nas folhinhas, nas pontas das folhinhas. Aí o cachorro passa e eles pegam carona e vão parasitar o animal. Isso, inclusive, é uma questão sanitária deles, porque os carrapatos também pegam as pessoas. Eles até aconselham quando você vai para uma mata muito fechada, usar manga longa, cálcio, etc., para o bicho não grudar em você e não te atacar. Atacar no sentido de morder e de passar alguma doença. Ai, que drama, você quer brincar agora? Agora não dá, né? Estamos gravando o vídeo. Doida, já brincou. Eu optei pelo Simparic, ou Simparic, eu não sei como é que pronuncia esse troço aqui. Mas a última dose dela são três doses, três comprimidos. Vocês podem ver que o petisco aqui que eu dei para ela, ela comeu de boa. Agora isso aqui não vai. Pense no cachorro enjoado para comer. Chega a rosnar para mim que eu tenho que comer o comprimido. Mas vai dar um jeito, eu já peguei a técnica. Ela vai ficar protegida até o final do ano. E daí lá, provavelmente, eu vou dar outro antiparasitário para ela. Beleza? Falando sobre o atestado de saúde do animal. O que tem no atestado de saúde? Você vai lá no site do Ministério da Agricultura. Não vai no blog do Zequinha. Não vai em lugar nenhum. Vai no site. Porque essas informações mudam constantemente. E elas variam de país e destino de um para o outro. No caso do Canadá, é pet friendly. Friendly meia boca. Porque a gente está com um trabalho de cacete para alugar uma casa que aceite a bela como um animal. De 500 casas, sobram 20. Vocês têm uma ideia. De um país que se diz pet friendly. Sei da onde. Mas enfim. O atestado de saúde tem identificação do proprietário. Pode colocar o endereço local da sua origem. Identificação do animal. É muito importante. Principalmente relacionado à data de nascimento dele. A vacina antirrábica. Daí tem o laboratório, nome comercial, data de aplicação, validade, etc. E tratamento antiparasitário. E está aqui. Lembrando que é opcional o tratamento antiparasitário. Eu estou dando por quê? Porque eu não quero fazer esse tipo de serviço lá. A bela não vai precisar. E como ela vai ficar em canil. Os canils exigem que o animal esteja bem imunizado. São bem exigentes. Beleza? De posse desse documento. Que só pode ser emitido 10 dias antes da partida do animal. Porque afinal de contas ele tem 10 dias de validade. Você combina então com o teu veterinário certinho. Quando que vai ser a data da última consulta. Então por exemplo. Se você vai viajar no dia 15. Combina lá para o dia 6, 7. Você fazer a última consulta. E emissão do GTA. Também conhecido como GTA. Que é Rio de Transporte Animal. Tá? Aí você liga mais ou menos aí faltando uns 20 dias para a unidade do Ministério da Agricultura da sua região. Que no meu caso fica no aeroporto Afonso Pena. A maior parte das unidades ficam dentro dos aeroportos. Tá? É o lugar mais prático e mais rápido para se resolver. Não tem muita burocracia. É só agendar o horário com o rapaz e levar a documentação. Que é carteira de vacinação e atestado de saúde. Só. Tá? Mais nada. Aí ele vai emitir o CZI. O que é o CZI? Certificado Zoos Sanitário. Tá? Então ele vai ter mais ou menos os mesmos dados do seu atestado de saúde e do atestado de saúde do animal. Tá? E vai ter aqui as informações relacionadas para onde você está mandando o animal e as restrições. No caso do Canadá são 3 itens só de restrição e inscrição que eu falei para vocês. Tá? Que é o atestado de saúde. Vacina antirrábica se o animal tem mais de 3 meses. Tá? E não exige quarentena. Tá? Então isso é uma grande vantagem. Tem países como o Japão que exige 9 meses de quarentena. Eu acho isso um exagero. Mas tudo bem. Eles devem ter os motivos dele. Beleza? Com relação a documentação do animal é só isso. Tem em mãos porque na hora do embarque isso vai acontecer comigo em breve. É... Eu vou ter que apresentar novamente o atestado de saúde e o CZI para embarcar a Bela lá em Guarulhos. Né? Eventualmente eles podem pedir a carteirinha de vacinação. Então deixa o kitzinho pronto. Tá? A mão junto com a sua documentação. Você despachar o animal e tá tudo certo. Beleza? E é isso aí galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Deixa o like. Compartilhem. Comentem. Tá? Se você tiver alguma dúvida, manda. Talvez eu tenha esquecido de falar aí no vídeo. Se for algo que eu possa responder, eu respondo. Se ainda roubassem o que vai acontecer, eu colar o link ali na descrição. Você entra no Ministério da Agricultura. Lê tudo e se informa pra onde você quer ir. Beleza? Deixe de ser preguiçoso. Planeja bem a ida do teu animal. Porque afinal de contas ele faz parte da família. Tá? Agora se você quiser deixar ele pra trás, aí é outros 500. Beleza? Falou galera. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho